Não precisa ser teólogo não, não precisa ser o bonitão da baratita não. Tem irmãos que moram na rosta, no meio do brejo, não sabem nem ler nem escrever. Mas temem a Deus. Glória a Deus. Esse é o segredo. Sabe o que está acontecendo? Deus está procurando. Aleluia. Os verdadeiros adoradores. Tem adorador aqui? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele é de piófuro. Glória a Deus. E Jesus manda te dizer, ele é o Jesus que te sara. Glória a Deus. Glória a Deus. É o Jesus que te sara. Queridos, quero ser breve. Antes, porém, eu quero fazer uma oração. Amém? Antes, porém, eu quero fazer uma oração com os irmãos. E estou feliz de ver você aqui. Amém. Glória a Deus. Cuide da sua coroa, meu irmão. Aleluia. Esse negócio de guarda-me o que tens para que ninguém tome a tua coroa, tem várias expressões. Várias maneiras de você interpretar. Cuide da sua coroa, meu irmão. Aleluia. Cuide da sua coroa, pastor Ferranha. Amém. Cuide, irmão. Cuide da sua coroa. Seja o teu nome, meu irmão. Aleluia. Aleluia, Senhor. Jesus está voltando, irmão. Glória a Deus. Eu sinto dor, irmão. Dor por almas perdidas, irmão. Que não quer nada. Principalmente, eu vou falar. Principalmente os evangélicos, os crentes. Jesus Cristo, irmão. Jesus Cristo, irmão. Ele não andava com os bonitão. Ele andava com os doentes. Aleluia. Com as prostitutas. Com os afeminados. Glória a Deus. Porque ele veio para salvar justamente esse povo. Amém. Olha a Deus. Irmão, eu sou doente. Eu sou vermelho. Por isso que eu procuro Jesus. Porque eu preciso de saúde espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitos morreram. Muitos morreram. Porque sabem que já estão mortos. Tá bom. O salário do pecado é a morte. Não é só debaixo da terra, não. Tem crente aí. Que nem olha no seu olho. Acabou o amor, irmão. Eu me lembro. Quando eu citei Jesus. Já mais de 15 anos atrás. Bem mais, né, mãe? Que gostoso. Ah, que gostoso, irmão. Que saudade eu sinto. Aí eu canto. Já vou lá com os irmãos. Igreja velha. Que saudade eu sinto. Naqueles tempos que ensinou me amar. Igreja velha. Você não morreu. Dentro de mim. Você viva está. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Não deixe, irmão. Eu te falo do fundo do meu coração. Não deixe o primeiro amor ir embora da tua vida, meu filho. Claro que eu não sou perfeito. Claro que eu não sou perfeito. Mas eu sou adorador. Glória a Deus. Glória a Deus. Já é alguma coisa, não é? Não é. Deus está muito feliz com você aqui, irmão. Deus está feliz. E o inimigo está furioso com a sua enfermeira. Nós convidamos. A gente chama, convida. Ah, estou cansado. Ah, hoje não vai dar. Eu tenho uma visita na minha casa. Ah, cheguei atrasado. Não vai dar. Ah, na próxima quinta eu vou. Você já pensou se todas as suas orações o eterno leva do céu e diz? Olha, hoje não dá. Você pode esperar amanhã? É verdade, Jesus. Irmão, eu não sei se eu vou estar aqui quinta-feira que vem. Você sabe se você vai estar aqui quinta-feira? Aliás, você sabe se você vai amanhecer quinta-feira que vem? Ô, Bicinário, mas que palavra negativa? Não, não é negativa, não. Não é negativa, não. Buscar é primeiro o reino de Deus, crente. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. O amor, ó, como diz lá em Minas, é fininho. Mas, irmão, cuida da sua coroa. Porque você é muito especial para Deus. Glória a Deus. Ele morreu na cruz, irmão. Para te dar vida e vida com abundância. Você tem provas, você tem angústia. Tem dia que você fala, ai, Deus, se eu tivesse asa para me voar, para me sumir daqui, eu sumiria. Ai, se eu pudesse cavar um buraco e entrar aí nunca mais. Ai, se eu pudesse entrar dentro do avião e sumir. É. Agora você imagina Jesus Cristo naquela noite, lá naquele monte, com alguns discípulos, angustiado uma semana antes de ele morrer, por causa de mim, por causa de você. Ó, ingratidão. Jesus ficou tão angustiado, crente. Você sabe mais do que eu. Começou a sair sangue dos poros, da pele de Jesus. Tanta angústia que ele estava por causa de mim e de você. Verdade. Será que valeu a pena, pastor Fermeano? Irmão Alexandre, meu amado irmão, será que valeu a pena Jesus morrer e ressuscitar por causa de mim? Aleluia. Será que valeu a pena? Será que valeu a pena, irmão, Jesus morrer e ressuscitar por causa de você? Será que valeu a pena? Aleluia. Tem pessoas que não dão valor pela cruz, não, irmão. Me corri se eu estiver errado. E já é crente e velho, irmão. Não dá valor pela cruz. Não, a cruz vazia. Foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé E os meus olhos abri Canta, irmão! E agora me alevei sua luz Aleluia. Aleluia. Eu ouvi a falar Desta graça sem par Que no céu trouxe o nosso Jesus Mas eu tudo me fiz Converter-me e não quis Ao Senhor E manda a mão surreando Por mim Morreu na cruz Canta, igreja Canta, amor, vá! Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alevei sua luz Amém, irmão! Glória a Deus! Valeu a pena, pastor Filião? Glória a Deus! Valeu a pena, amada e irmã? Glória a Deus! Valeu a pena, irmã? Valeu a pena, irmã? Valeu a pena? Glória a Deus, Jesus! Medita aí! Exaltado, Senhor, eu amo! Será que valeu a pena? É, meu filho do Espírito Santo? Será que valeu a pena ele ficar três dias? Senhor, derrama o meu Pai da tua misericórdia E depois ele ressuscitou? Valeu a pena? Glória a Deus, Senhor, tu és misericórdia Valeu a pena! Aleluia, 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 aleluia Não estou irado, não Eu sou assim mesmo Eu estou te perguntando Através do Espírito Santo Valeu a pena? Glória a Deus, Senhor, aleluia Tem pessoas que não meditam nessa palavra É, meu Deus Não medita, diz aí em 53 Que ele levou sobre si todas As tuas transgressões Ele levou as tuas enfermidades Ele foi castigado para te dar paz Aleluia, aleluia Aí as pessoas buscam paz em prostituição Paz no cigarro Paz na cerveja Paz no adultério Isso não é paz Isso é desgraça Desculpa da minha maneira de expressar Estou falando igual o Paulo falava O meu irmão Paulo O teu irmão Paulo falava desse jeito É, gente Raça de víboras Deus, fica a palavra É, meu Deus Não, não estou xingando Pelo amor de Deus Aleluia Glória a Deus Ah, Deus é bom Você acha que Deus só vai te encaixar Nana, neném, neném do cariru Não temos que eu estou contigo Não te assome que eu sou teu Deus Não Ele puxa a orelha do filho Que ele ama, irmão Glória a Deus Se Deus está puxando a tua orelha hoje aqui Glória a Deus É para você despertar Glória a Deus Para você ganhar almas Glória a Deus Não, não prega para crente não Que você vai se decepcionar Mas vai atrás dos homossexuais Dos maconheiros Das prostitutas Vai atrás, crente Hoje o microfone da igreja É usado só para briga e para dinheiro Não, eu sou melhor aqui Que melhor, rapaz Você é pó E do pó você vai voltar E os bichos vão te comer Eu fiz um teste Ontem na igreja nós dissemos que Não ia ter frango ao molho Não ia ter caviar Não ia ter coca-cola É, irmão Alexandre Falta a metade O que está acontecendo aí? Irmã Eliana Eliana, né? Missionária, evangelista Eliana O que está acontecendo aí? Glória a Deus Irmão Pastor Firmino A palavra tem que ser pregada Para ganhar almas Não para ofender os irmãos Aleluia De jeito nenhum Jesus lançou o convite Vinde a mim Por isso que eu estou aqui Aleluia Porque eu estou cansado e oprimido Mas ele diz Eu te alivio Então você crê na cruz? Você crê? Então ele vai te aliviar nesta noite Você vai sair daqui hoje Pelo F Vamos orar Vamos orar Vamos pedir perdão para Deus Quem vai pedir perdão? Amém Você sabe como é que você recebe cura divina? E libertação Porque vamos falar a verdade, irmão Tem alguém perfeito aqui? Não Eu preciso de libertação todo dia Eu falo igual Isaías Senhor, eu sou um homem de lábios impuros Eu peco toda hora Às vezes sem querer Eu falo lá para o inferno Eu pequei Às vezes eu falo assim Meu Deus Homem De lábios impuros Se eu não tiver o Espírito Santo, irmão Eu sou um saco de lixo furado Por isso que muitos estão aí Só querem comer Beber Dormir E preocupado com a conta recheada Irmãos, eu vivo pela fé Glória a Deus Irmãos Eu larguei tudo para servir Não, não quero me engrandecer Me exibir, não É um testemunho meu Eu vivo pela fé Tenho profissão Eu cortava a cana de dia Eu era boia fria E fazia estudar Eu fazia faculdade à noite Eu me formei para enfermeiro Se eu levar meu currículo amanhã No hospital de base Eu começo a trabalhar no outro dia Porque meu currículo é bom Porque eu me esforcei Você se esforçou de mim aqui hoje Você não vai sair daqui de mão amando Agora é Deus Deus tem animais Uma resposta para você Ele te ama Ele te ama Ele te ama Será que você ama Ele? Oh meu Senhor Tu és poderoso Aleluia Senhor, tem misericórdia de mim Eu não quero ir para o inferno Eu não quero ir para o inferno Caga nosso Senhor O teu fogo Aleluia 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 Dito, seja sensível Vai Por favor, seja humilde e sensível Ao Espírito Santo Verdade Glória a Deus Aleluia Você não vai perder nada E ser um homem ou uma mulher de coração mole Será que valeu a pena Jesus morrer? Eu morrei Você não sabe o que Ele passou na cruz, irmã Você não sabe Se você falar de saber mentira Você não sabe A angústia que Ele passou na cruz É Não sabe Aquela caminhada Ele andou mais de sete quilômetros com aquela cruz E apanhando E aquela cruz pesada em seus ombros Aleluia Glória a Deus E de repente vem um certo Simão Sinineu Mas a cruz era dele Simão Sinineu do lado Ajuda ele E a Bíblia diz que ele desceu para o matadouro como um cordeiro E não Abriu a boca Diga ele não Abriu a boca Ele não abriu a boca Ele do lado Carregaram a cruz Carregaram a cruz E a cruz Fazia assim Ó Ó Ó Ó Ó A cruz pesada, irmão Sinineu do lado, ó E de repente Só não olhar Ele olha para Sinineu Mas aquele olhar quis dizer muita coisa Falou Sinineu, larga que essa cruz é minha Eita Aleluia E o sangue escorria E os TAAA Essa chicotadinha que você leva durante o dia aí Isso aí não é nada, rapaz Essa prova que você passa aí Isso não é nada É verdade Aleluia Ele cai uma vez o diabo Cá, 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 cá Meu Deus E ele sabia que o diabo estava dando risada Meu Senhor Cai duas vezes Na sétima O diabo começa a fazer festa E Jesus só pensando Ele nem imagina A vitória Do povo Glória a Deus Você é nação Para vencer Isso que eu vou falar aqui É que você é um mole Você, às vezes É um filho rebelde Você não é doido das almas Comer e beber está bom demais E dinheiro no bolso Você É um vitorioso Glória a Deus 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 Olha como você é especial Vamos orar Glória a Deus Glória a Deus Escuta aqui Deixa eu terminar Isso aqui é só uma ilustração Eu não preguei nada Estou pegando fogo aqui Glória a Deus Ele disse assim Eu envio um anjo Eu envio um anjo Eu envio um anjo Eu envio um anjo Para te guardar Em todos os tempos Glória a Deus Glória a Deus E eles te sustentarão Nas suas mãos Sabe o que é sustentar? Não é esses que tem número Passar álcool e não Eu sustento Glória a Deus Nas suas mãos Glória a Deus Para que você não tropece Com o teu peipedro Glória a Deus Glória a Deus Minha cara Eu tô lá 10 mil Eu tô direito pra você não Você é diferente Glória a Deus Pode Não tem problema Vai sofrendo Vai remendo Vai dando glória Vai dando glória Você tá entendendo? Amém Que Deus te abençoe Glória a Deus Os irmãos que estão me vendo A primeira vez Eu sou assim mesmo Ainda hoje eu tô calminho Viu? Glória a Deus Só que não seja ingrato Irmão Carregue a sua cruz Jesus é misericórdia Amém Aleluia Seja misericordioso Ele não quer sacrifício Ele quer obediência Aleluia 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 Ah, jejuei E vou no monte toda noite Na marida Aleluia Jejua o dia inteiro Dois meses Tem que ser obediente Glória a Deus Aleluia Estuda tanto pra orar Você não tem que estudar Nada rapaz Orar é o seguinte Posso falar? Amém Uma vez eu tava lá em Barreza Que eu morava lá Uma angústia danada Passando uma prova Porque crente É assim Um dia ele passa a prova Um dia Não Um dia é feliz Dez é prova Um dia é feliz Vinte é prova O crente é assim Ah, mas que crente pessimista É o senhor? Não O crente é assim Um dia ele tá chorando Outro dia ele tá sorrindo Eu não aguentava mais Eu sentei meia noite e meia Depois da minha oração Numa cadeira Uma casinha humilde Comecei a chorar Puxou uma cadeira assim Jesus Minha esposa tá aqui Eu não tô mentindo não Puxei a cadeira Foi Jesus Dá pro senhor sentar aqui Eu sei que o senhor morreu Na cruz por mim E eu sei que o senhor tá vivo Eu sei que tem milhões E milhões Trilhões Milhões Padrilhões Quilhões De pessoas pedindo agora Pro senhor Mas eu não aguento mais O senhor pode me ajudar? Dá pro senhor sentar E não é que eu senti Jesus sentando ali mesmo? Glória a Deus Você pode sentir Jesus aí ou não? Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Se você pode sentir Você vai sentir ele Aleluia Porque ele vai te curar Nesta noite Aleluia Eu disse Jesus Ou eu me mato Ou eu morro Não sei porque eu não aguento mais Comecei a chorar E minha esposa Entendia tudo E conversei um pouquinho com ele Falei o senhor O senhor O senhor pode me ajudar? No outro dia Glória a Deus Foi uma mulher lá Foi uma mulher lá Como que era a mulher lá Mãe Que era da Olga Sim É da do que que ela era lá Era oficial de justiça O oficial de justiça Porque eu já tinha dois meses De aluguel atrasado Sabe como que é? O oficial de justiça Entrou dentro da minha casa Começou a chorar Aonde é o crente Os anjos estão Glória a Deus Você sabia disso ou não? Verdade Você sabia ou não? Glória a Deus Aonde é o crente Deus dá a ordem aos anjos Acabei de falar aqui agora Para você Aleluia Por isso você está vivindo Bonitinho até hoje Amém Porque o diabo anda assim Andando querendo peneirar Igual o Pedro Só que Eu quero ver Ele tocar em nós Nós somos de Deus Glória a Deus No outro dia Essa mulher foi lá Começou a chorar E eu disse Eu arrumei um serviço Para fora E eu preciso ir embora Na hora Ela ligou para o caminhão Mandou colocar Toda a mudança No meu caminhão E me deu um cheque Com a minha esposa E ela mudou Glória a Deus Aleluia Não fui despejado Você vê como que Deus Sabe? Ele pagou tudo A minha conta lá Amém Então Deus é um Deus De providência Agora ele vai entrar Com providência na roda Amém Amém Vamos falar Que a hora não permite Mas você está entendendo Que Deus está falando aqui Amém 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 Deus Senhor Você não é melhor Que ninguém Mas você é Malaquias capítulo 3 Verso 18 Repita comigo Repita comigo assim Eis A diferença Entre o justo E o ímpio Entre o que serve a Deus Entre o que serve a Deus E o que não serve E o que não serve Então eu sou diferente Não é que eu sou bonitão Apesar que eu não sou tão feio Mas vamos dizer um negócio Você é diferente Bem-aventurado o homem Que não anda na roda Dos escarnecedores Não, você não anda Mas você pode ir na pregação de género Nem que jogar cerveja na tua cara Mas você foi Você tem que fazer isso Mas hoje eu não tenho ninguém De coragem de fazer isso não Eu estou pregando pra mim, tá? Vamos orar, irmãos? Amém Diga assim comigo O José O José Entrou no Egito Entrou no Egito Mas o Egito Mas o Egito Não entrou nele Não entrou nele Ele está entendendo aí Diga agora Ele está entendendo aí Diga agora E o Egito E o Egito Ele é cheio do quê? Cheio do quê? José se contaminou no Egito? Não Ele usou brinquim no Egito? Não Ele usou Ele adulterou no Egito? Não Ele fumou Ele bebeu no Egito? Não Ele foi diferente no Egito Olha pra mim e fala Missionário Missionário Fala, irmão Missionário Missionário Seja diferente Você está falando Você também Amém 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 Quem gosta de orar de Deus